Não consegui dizer, vou terminar outra vez Pela longe mais uma vez, se eu vou mostrar Eu jamais esqueci, os seus encantos, do seu olhar Não pode até só sonhar, porque o tempo pode decidir Te mostrar e perder em grande amor A noite parece sempre enquanto O coração está esperando se preparar Que te amarei, ora sempre É difícil pra mim Me diz a verdade Só a verdade Não sinta pena Você não tem culpa Por eu dizer Que te amo Não pode até só sonhar Que o tempo pode decidir Te mostrar Que perder Um grande amor A noite parece sempre enquanto O coração está esperando se levar E te amarei Para sempre É difícil pra mim Me diz a verdade Só a verdade Não sinta pena Você não tem culpa Por eu dizer Que te amo Não adianta só sonhar Não adianta só sonhar Porque o tempo pode decidir Te mostrar Que perder Que perder Um grande amor E perder A noite parece sempre enquanto O coração está esperando se declarar Que te amarei Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Porque o tempo pode decidir